Vamos passar então para outro tema que é estimular a expressão dos sentimentos. Nós vamos, neste momento, encorajar para que essa pessoa fale dos seus sentimentos. Nós vamos reconhecer e validar este sofrimento. Nós não vamos fazer comparações, não vamos julgar essas pessoas e muito menos minimizar as suas perdas. Nós vamos dizer que é difícil mesmo. Quando a gente fala de reconhecer o sofrimento, é dizer para ela que é difícil este momento mesmo. Que é o tempo que vai ajudá-la a elaborar todos esses sentimentos que estão surgindo, né? De medo, de culpa e com o tempo ela vai aprender a conviver com o vírus do HIV e reorganizar a sua vida. Nós vamos ajudá-la a resgatar aquilo que ela tem de positivo na vida. Por exemplo, ela pode dizer que está com medo por conta dos filhos. Está com medo de adoecer, de morrer e de não ser capaz de cuidar dos filhos. E nós vamos trabalhar essas questões mostrando o lado positivo da vida dela, que é o de ser mãe, o do cuidado, né? De valorizar um trabalho que ela faça, de valorizar as questões positivas que ela tem na vida. Além disso, nós também vamos valorizar para as mulheres as dificuldades enfrentadas na relação de gênero. A negociação no uso do preservativo. Muitas mulheres acabam tendo dificuldade de negociar o uso com os seus parceiros do preservativo. Na questão de tratamento, a gente sabe, né? Pela experiência, que quando temos numa casa mais de uma pessoa infectada, a mulher, ela acaba cuidando do marido, cuidando dos filhos e ela é sempre a última a se tratar. Quando falamos da expressão dos sentimentos, uma questão que ainda aparece é o quanto tempo tenho de vida, vou morrer, essas questões ainda aparecem. Mesmo sabendo que a AIDS hoje, ela é considerada uma doença crônica, por ter tratamento e que melhoram a qualidade de vida dessas pessoas, essas questões relacionadas à morte ainda aparecem. E nós temos que perguntar para esta pessoa o que é que, neste momento, está lhe preocupando com relação a isso. É lógico que se você disser para ela assim, não se preocupe com isso, você não vai morrer agora, né? Eu posso morrer primeiro do que você, todos nós vamos morrer um dia. Essas respostas acabam facilitando para nós, aconselhador. Mas, para quem está ali sofrendo com essa notícia, nós temos que perguntar por quê? O que isso está te preocupando neste momento? Só devolvendo essa pergunta desta forma, nós estaremos abrindo espaço para que ela fale o que está lhe preocupando. Nós temos que ser realistas sem acabar com a esperança dessas pessoas. E, como eu já disse, umas choram, outras riem, outras não acreditam, outras permanecem em silêncio. E nós, neste momento, temos que respeitar este silêncio, dizendo que estamos ali para ajudá-la no que for preciso. Este momento da expressão de sentimentos é o momento mais delicado da revelação do diagnóstico. E o nosso papel é apoiar o nosso usuário em todos os sentidos. Agora, como uma última ação, é planejar junto com este usuário as estratégias assistenciais. Nós temos que, primeiramente, investigar o apoio familiar e a rede social dessas pessoas, estimulando a revelação do diagnóstico a pessoas desta rede de apoio que tenham possibilidade de apoiá-lo sem fazer a revelação desse segredo a outras pessoas. Tentar identificar, neste momento, para quem este usuário pode revelar o seu segredo e estimular que ele tenha alguém de confiança. Na revelação de um caso, numa atividade, uma das pessoas para quem eu revelei estava acompanhada de uma amiga e esta amiga estava fora. E ele pediu para que eu chamasse esta amiga para ficar junto com ele. E eu questionei se esta amiga realmente era a pessoa que poderia, neste momento, lhe dar todo apoio e guardar este segredo. Esta pessoa foi indicada, no caso deste menino, para quem eu revelei ontem, para ser o seu apoio. Então, é muito importante que ele tenha alguém com quem ele possa conversar, com quem ele possa desabafar neste momento. Também é importante incentivar a busca de informações e o autocuidado. Existem várias ONGs, vários grupos de apoio, que podem ser extremamente úteis neste momento de aprendizagem, tanto com relação à doença, como com relação à vida e à saúde desta pessoa que está recebendo o diagnóstico do HIV. Além disso, é importante valorizar o tratamento imediato, ou seja, todo serviço que oferece a revelação do diagnóstico, ele tem que ter um local de referência para onde este sujeito possa ir assim que receber o seu diagnóstico. Um serviço que pode ser um ambulatório de doenças infecciosas, pode ser um ambulatório especializado em HIV e AIDS. Cada local tem o seu serviço de referência para receber esse novo soro positivo que deve ser acompanhado para saber a sua situação clínica, social, emocional, fazer todo o acompanhamento necessário para que reorganize a sua vida e com qualidade de vida. O aconselhador também pode oferecer o aconselhamento continuado. Às vezes, nós fazemos determinado vínculo com este usuário e que se torna muito importante até que ele se vincule a um serviço de referência. Concluímos que a forma como o diagnóstico é revelado pode interferir na trajetória da doença, facilitar a construção de vínculos, ser preditor na adesão ao tratamento e, consequentemente, na qualidade de vida da pessoa que vive com o HIV. É isso, então. Espero que, com esses blocos, possamos facilitar para vocês a revelação do diagnóstico, melhorando a qualidade do atendimento e diminuindo o estresse do aconselhador neste momento. Existem algumas outras situações em contextos diferentes, como a revelação do HIV numa gestante, na maternidade, num presídio, numa unidade básica de saúde para alguém que já é portador de tuberculose. Então, são contextos diferentes onde nós vamos adequar a nossa fala e o nosso atendimento. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.